Fala família O Rabone, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo do padrão O Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Esse vídeo é gratuito, mas ele vai te fazer economizar pelo menos uns 2 mil reais ou mais, porque hoje eu vou te mostrar como transformar um aspirador de pó em uma extratora. E obviamente eu vou mostrar o que cada um faz e como você pode extrair o melhor resultado de cada um desses equipamentos. Seja muito bem-vindo ao canal O Rabone. Se você já não segue, deixa o dedo, dá um like aí, já segue a gente, fortalece grandão. E basicamente eu vou te mostrar uma ferramenta que é muito importante, principalmente para quem está começando na estética automotiva ou para quem não tem muito recurso financeiro, para investir em muitos equipamentos, muitos equipamentos inclusive que te dão muita produtividade. Apesar desse vídeo te fazer economizar uma boa grana, não precisando comprar uma extratora, isso não significa que ele substitui a extratora 100%. A extratora vai ser uma ferramenta que você vai ganhar muito mais produtividade, muito mais agilidade, mas se na falta dela, por questões financeiras ou qualquer outro motivo, você não puder ter uma dela, uma extratora, você pode fazer esse improviso com um aspirador de pó que vai te ajudar demais. E foi inclusive uma das coisas que eu fiz quando eu comecei e que me ajudou muito a ter resultados legais. Aqui é um aspirador de pó normal, estão vendo aí? Espirador de pó comum, normal. E essa aqui é uma extratora. Está dando para ver aí? A extratora inclusive tem dois botõezinhos. Um liga a aspiração e aí ela vai funcionar como um aspirador de pó e o outro liga o jato de água. Como assim um jato de água? A extratora, galera, ela tem um negócio bem legal nela. Ela é desse jeito aqui, ela é essa ferramenta. Onde aqui ela vai fazer a sucção, ela vai puxar, ela vai aspirar tudo que passar por aqui. Já aqui é uma pontinha de uma mangueira com gatilho aqui. Então ela vai borrifar líquidos. Muita gente acha que o líquido que ela tem que borrifar é o produto de limpeza, mas não é. O objetivo da extratora é fazer enxágue de peças como estofado, seja da sua casa, seja do carro. Esse carro aqui, por exemplo, é um alcântara. Como que eu faço a limpeza? Eu vou jogar o produto, eu vou esfregar. Só que depois eu tenho que tirar esse produto daqui junto com a sujeira que eu fiz a remoção. Que eu tirei ela do tecido. Ela está aqui ainda, mas ela está com caldo nesse banco. Eu preciso fazer essa extração. Ela vai jogar água no banco e ao mesmo tempo que ela está jogando água, ela vai extrair nessa água. É como se ela ajudasse a desprender. Sabe quando você vai lavar roupa? Você esfrega o sabão na roupa? Depois você não precisa colocar a roupa lá debaixo da torneira e torcer ela para fazer o enxágue. Ou seja, é a água que ajuda a tirar a sujeira com o produto para ir embora. Isso aqui ela vai fazer a mesma coisa. Só que, o que acontece? Na impossibilidade de ter uma ferramenta como essa, que aqui, inclusive, o que eu faria? Eu pegaria aqui um snowmão. Snowmão, para quem não sabe, ele é um pulverizador multifuncional. O que ele faz? Ele aqui, ele borrifa espuma. Vamos fazer esse encostinho aqui. Vamos fazer aqui, que eu acho que vai ser melhor. Eu coloco pressão nele e eu vou borrifar espuma. Beleza? Faço a esfregação. E aí, galera, vocês concordam comigo que a partir desse momento aqui... Beleza. O produto tirou a sujeira e tudo, mas para onde essa sujeira foi? Essa sujeira ainda está aqui no banco. O que eu preciso fazer, então? Fazer a extração dela. Então, vamos lá fazer a extração. Liguei para fazer a extração. Vai subir um liquidozinho lá. Está ele subindo. Está vendo? Está subindo. No caldo preto, inclusive. O que vai acelerar isso aqui? Eu jogar água. Água saindo. Eu aperto gatinho aqui em cima. E ele sai a água. Então, olha só como que sai diferente agora. Olha como é que o enxago é muito mais eficiente, olha. O legal, inclusive, é fazer sempre em ordem aqui, olha. Vou dar a fechinha. Vou fazer o primeiro aqui. Vai fazendo linhas, né? No banco, olha. aqui. Vamos lá. Ó. Ah, Igor, mas aí você está molhando muito o banco, não tem problema, porque a extratora, essa sucção já vai sugar e deixa o banco praticamente seco. Bom, esse produto aqui é um produto excelente, muito bom, você viu a produtividade que entrega, ele não dispensa o uso do produto para fazer esfregação, ele é simplesmente uma metodologia para enxágue, não podendo ter um desse, você vai pegar seu aspirador de pó, de preferência um aspirador de pó que tenha capacidade de fazer a aspiração de água e pó, de preferência não, obrigatoriamente, senão você estraga seu aspirador. Você vai tirar essa ponteira que vem nele e vai colocar uma ponteira dessa daqui. Essa ponteira, inclusive é uma ponteira que vende na Polibox, tem um cupom de desconto chato com carro lá, lembrando que isso é dica, não é ordem, se quiser comprar em outro lugar, se quiser não usar essa metodologia, fique à vontade, mas essa dica aqui é para quem realmente precisa. Ó, esse aqui é um bico de extratora, então a gente vai colocar ele aqui, esse bucal mais aberto vai ajudar a gente a fazer essa sucção e ele ser transparente é importante, para que a gente vai conseguir ver o tanto de sujeira que está saindo, quando a água está saindo amarronzada, porque está vindo sujeira, nós vamos fazer essa extração até a água começar a sair branca, só uma espuminha branca ou só a água branca mesmo, porque a gente sabe que a gente removeu toda a sujeira daqui, por isso é importante ele inclusive ser dessa forma, tá? E ele aqui ainda tem uns parafusos que é para de vez em quando você tirar e conseguir fazer uma limpeza quando for acumulando sujeira em cardino aqui, beleza? Então vamos ver esse negócio funcionando na prática, como se a gente estivesse começando do zero, vamos lá ó, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá, borrifar o produto, pressãozinha no snowmão, jogou, a vantagem inclusive galera, do produto sair dessa forma, vamos jogar em tudo, vai ficar até mais bonito, ó, a vantagem do produto ser usado na snowmão é justamente essa capacidade que o produto tem de ficar em cima da superfície por conta da espuma densa, se você só usa um borrifador, ele cai rapidinho, ele penetra no banco, você acaba gastando muito produto, aqui você viu que a gente gastou muito pouco e enquanto tem essa espuma, essa espuma ela tá, o produto tá agindo em cima da sujeira, tá? Então agora a gente pega uma escovinha, faz a esfregação, eu tô usando aqui um APC automotivo, tá? Agora se liga nisso aqui, a sujeira já saindo, olha, caldinho marrom aqui, olha, olha aqui gente, o caldo marrom saindo desse tecido, a diferença é dessa espuma, pra essa espuma, ó, ah, notei que eu preciso de mais um pouco, porque a espuma acabou, pode jogar mais um tchiminho, beleza, bom, fiz esse processo aqui de esfregação, sujei a mão toda, né? Bom, fiz a esfregação, agora eu vou pegar o aspirador de pó, tá aqui o aspirador de pó, ó, é, o aspirador de pó, quando você for fazer uso de água nele, é legal você tirar o filtro, principalmente se for filtro de papel, porque ele rasga, tem alguns filtros galera, que são próprios pra fazer a aspiração de água, então você não precisa ficar fazendo essa troca, mas acho que ele é vendido separado, se não me engano, tá? Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma snowmão, vou simplesmente trocar esse bico, eu peguei duas aqui até pra dar mais agilidade, ó, esse bico gera a espuma, e esse bico morrifa a água, é um pulverizador normal, então eu joguei a espuma, mas você pode usar o mesmo, né? Só trocar o bico, ó, joguei a água, nossa Igor, você tá encharcando, velho, o banco, é isso aí galera, enxáguei, liguei, e olha lá, ó, dá uma tentadinha nele, e mete massa, ó, a diferença de sabinho, gente, ó, o caldinho marrom saindo lá, ó, tá se gerando, só vai pra frente aqui um pouquinho, pra ter um acesso melhor, ó. Notou que já tá saindo? Já não tá vindo mais água? Pode jogar mais um pouquinho, pra gente sempre conferir, qual que é a hora de parar, a hora que a água estiver saindo limpa, que a gente estiver vendo ela sair limpa aqui, ó. Ó, ele tá meio amarrondado, tá vendo, ó? A água já tá começando a sair mais branca, ó, ó, a água saindo mais branca, ó, a gente já percebeu que é a hora de parar, saindo só essa espuminha mais branca, ó. Bom, então aqui temos o combo que vai substituir uma estrutura, esse kitzão aqui, ó, o aspirador de pó, que talvez você já tenha, essa ponteira e a snowmall, isso aqui, meu padrinho, você vai conseguir fazer muita coisa, não só no seu carro, não só na sua casa, mas de repente até abrir um negócio, ou começar a trabalhar com estética automotiva, com essa metodologia aqui. É, isso aqui, ó, quanto você acha que deve ser isso aqui, Uri, snowmall? 90 reais. Médio de 90 reais um desse, esse aqui, uns 30 reais, 40 reais, vou jogar muito aí, 50 reais, vamos lá. 140 reais e o aspirador de pó que você já tem aí, você já vai conseguir fazer muita coisa, já consegue fazer uma limpeza de estofado na casa do cliente, já consegue fazer uma limpeza de tecido no banco, então você pode começar a fazer muita coisa e usar em várias funções aí, seja pra você ou seja pro seu carro, tá aqui um kitzão da hora pra você fazer a limpeza no estofado de qualquer área, até no tapete da sua casa também, enfim, é tecido, tem estofado por baixo, né, aquela espuma por baixo, mete marcha que vai funcionar super bem, beleza? Bom, snowmall da Chateau, bico de extratora pra aspirador de pó, é o combo perfeito e obviamente se curtir esse vídeo já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece no canal Raboni, claro, tô te esperando no Instagram, que lá é dica em tempo real, são os bastidores do canal, tamo junto e fui! Todos os produtos de estética automotiva você encontra no site da Polibox, ainda tem um cupom de desconto chato com carro, e lá tem um sistema de cashback bem legal, você faz compra e ganha Policões, que são o cashback da Polibox, e depois você pode trocar isso em desconto ou em produtos, tamo junto e fui!